E com a proximidade do Natal e do Ano Novo, tem muita gente correndo contra o tempo na tentativa de eliminar uns quilinhos. Mas será que ainda dá tempo de emagrecer rápido assim, pra comer sem culpa na ceia de fim de ano? Será? E eu aqui, sem ter batido minha meta de emagrecimento, desculpa minha nutri, meu psicólogo, meu nutrólogo. Desse vídeo que representa muita gente para memes. Objetivo, emagrecer até o Natal e entrar naquele vestido. Obstáculos, festa da firma, amigo secreto. Alô, é do nutricionista? Tem como perder 10 quilos até o Natal? Da internet pra Nutri, será que isso é possível? Não é possível, porque pra eliminar 1 quilo de gordura, é preciso fazer uma restrição de 7.700 calorias. Agora é sim possível eliminar uns 2, 3 quilos de retenção que tá ali no corpo. No supermercado, reino de coisas saudáveis e gordices, vamos para as estratégias. Vamos pra parte prática, pra conseguir enxugar, vamos dizer assim, o corpinho pra caber então nos looks do final do ano. E eu estou na chamada Carbolanja, porque é a padaria do supermercado repleta de carboidratos. A Leslie já tá aqui então pra nos orientar como que a gente vai administrar a nossa vida então a partir de agora. Vou pedir pra você virar só um pouquinho, Leslie. Me fala uma coisa, aqui a gente tem rosca, tem biscoito, dá pra comer alguma coisa ou não? Tem que realmente cortar tudo isso. Se o nosso foco for mesmo dar essa enxugadinha, nessa fase vamos fazer um desafio. Vamos substituir essa Carbolanja, que não vai deixar de ser gostosa, por frutas. Dessa forma nós vamos limpar o nosso paladar e vamos conseguir comer uma maior porção de alimento pra ter mais saciedade e fazer uma restrição calórica de forma natural. O que vai contribuir pra dar essa enxugadinha, pra eliminar esse excesso de água? Agora aqui, Carlos, vamos mostrar aqui. A gente tem bolo, tem pão e aqui tem duas coisas que o pessoal gosta muito nessa época, que é panetone. Aqui a gente tem um tradicional e um zero açúcar, gotas de chocolate, os dois. Não compensa, dá pra comer um pedacinho desse aqui, né? Principalmente depois que a gente tiver conseguido atingir essa meta. Mas é importante a gente prestar atenção na quantidade de carboidratos, porque as pessoas às vezes pensam no zero que vai realmente ter menos caloria. Mas não é só isso. Isso, não é porque é zero que não tem calorias ou que não tem carboidratos. Esse zero é só porque o açúcar foi substituído por um outro adoçante. Então esse zero é só que não tem açúcar. O que não faz deixar de ter carboidratos. Igual esse tradicional, tem 50 gramas de carboidratos na porção e o zero tem 40 gramas de carboidratos. Eu gosto de tratar isso aí como uma recompensa. Faz tudo certinho pra depois você poder se permitir. Aí você escolhe o que você quiser mesmo. Aí, continuando, a gente vai seguir aqui na Carbolândia, que é a padaria, pra mostrar outras coisas também que é quase que impossível a gente deixar de comer. A gente tem aqui, ó, pão de queijo, uma coisa que todo mundo gosta demais. Isso pode, Lésbio? O pão de queijo é uma tentação, né? Porque ele é muito gostoso e dá vontade da gente comer muito. Dá pra comer uma porção, uma unidade, se você tiver maturidade. Caso não tenha, coma meia porção de pão, que nele não tem tanta caloria e o volume é maior e pode trazer mais saciedade. Dando tchau, então, para o consumo de carboidratos desenfriados e oi para os saudáveis. Estamos aqui na área saudável, frutas, verduras, legumes. E vamos começar falando do café da manhã. Temos aqui muitas frutas, inclusive começamos mostrando banana. Leslie, dá pra gente fazer uma combinação aqui que deixa a pessoa saciada? Sim, essa questão de saciedade é muito importante. Afinal, nós temos aí 14 dias e a gente tem que se manter firme nesses 14 dias. Então, começar o dia com a banana, que você pode fazer ela grelhada, acrescentar uma canela ou acrescentar um pouquinho de aveia ou a tangerina, que tem uma porção maior e também da saciedade, mais um ou dois ovos, já é uma opção legal para o café da manhã. A tangerina, muita gente fica pensando, né? Nossa, mas será que realmente traz saciedade? Então, realmente tem isso? Ela é tão boa quanto a banana? Sim, porque uma porção de 200 gramas dá um tamanho bom de fruta. Aí traz saciedade. E aí, a gente estava falando ali dos ovos, né? Como é que eu preparo essa mistura da banana com o ovo? Coloco tudo junto? Você pode fazer uma panqueca, misturar o ovo com a banana. Você pode fazer esse ovo da forma que você tiver melhor aceitação. Até eu sugiro variar as formas, mexido, cozido, omelete. E esse ovo também pode ser usado à tarde no pão. O segredo é não exagerar na quantidade de manteiga que vai fazer esse ovo. Exatamente. A gente vai seguir agora para o cardápio do almoço, né? Tem também alimentos que ajudam na saciedade. E que você não precisa comer exageradamente para poder ficar satisfeito. Aí a gente já tinha separado aqui algumas opções. Temos couve-flor, brócolis, abobrinha, cenoura, quiabo, vargem. Isso aqui é uma combinação muito saudável e que a gente pode fazer de que maneira, Lé? Olha, cola nesses vegetais que é sucesso. Você vai longe. Você pode fazer a vagem com a cenoura. É uma combinação super interessante. O quiabo, você pode fazer ele mais sequinho, que ele dá muita saciedade. E como ele tem muita fibra, ajuda bastante, inclusive o intestino. E tem também o brócolis e a couve-flor, que você pode fazer com um pouquinho de manteiga de leite. Fica super saboroso. E abobrinha pode fazer em formato de espaguete. Corta como se fosse um macarrão mesmo e acrescenta ali. Todos esses vegetais consome junto com a porção de proteína. O que é a proteína? É a parte da carne ou dos ovos. Aí você pode colocar ou carne moída, ou frango, uma coxa mesmo. Não é só filé, porque você precisa ter prazer na sua alimentação. E para os quilinhos rodarem com mais facilidade, água. Essa aí pode se esbaldar sem medo. Tem uma continha que pode ajudar para a pessoa saber a quantidade de ingerir no decorrer do dia. Que é pegar 0,35 e multiplicar pela quantidade de peso atual da pessoa. Uma mulher que pesa 70 quilos, dá 2 litros e 100, por aí já ajuda bastante. E não adianta beber tudo de uma vez, né? Tem que ser aos poucos. Isso, fracionar. E uma dica que eu gosto de dar é de começar desde o início da manhã. Acorda, bebe aquele copão de água, uns 400 ml. Por quê? Se deixar mais para o final do dia, a pessoa fica levantando à noite para ir ao banheiro. E atrapalhar o sono também atrapalha no emagrecimento. E atrapalha no emagrecimento. E atrapalha no emagrecimento. E atrapalha no emagrecimento. Obrigado.